Qual é a maior coisa que você já viu na sua vida? Se pensarmos bem, a maior coisa que nós podemos ver é o Sol. O Sol pode parecer pequeno, mas a real é porque ele está muito longe. E ele, galera, é muito maior do que a nossa Terra. O Sol é 109 vezes maior do que a nossa Terra, com um diâmetro estimado de 1.392.000 km. Só que, galera, o Sol é apenas a nossa estrela, do nosso Sistema Solar. Existem milhares de outras estrelas pelo Universo que são muito maiores do que o Sol. É, pessoal, vocês vão se surpreender ao ver que o Sol é bem pequenininho comparado a outras estrelas. Então já vai se inscrevendo logo agora, se você ainda não é inscrito aqui do canal. E, como de costume, vai deixando logo o seu joinha. E agora, se deixou o joinha e se inscreveu, é só o Dani puxar a vinheta. Bora pro vídeo. Fala, galera, beleza? Eu sou o Lucas Marques. Opa, galera, eu sou o Daniel Molo. E a nossa estrela, chamada Sol, é grande? Demais! Mas o Sol é pequeno, perto de outras estrelas? É isso que vocês vão ver aqui no vídeo de hoje. C.W. Lyunes Essa estrela que vamos falar está localizada na constelação de Leão. Se chama C.W. Lyunes. Essa galera é provavelmente a estrela de carbono mais próxima daqui da Terra. E essa estrela tem mais carbono na sua atmosfera do que oxigênio. E alguns pesquisadores estão certos de que no futuro, essa estrela se tornará uma anã branca. Essa estrela está localizada a 650 anos-luz da Terra. E tem um fator interessante sobre essa estrela, pois ela é muito grande, porém ela não é tão pesada. Ela é centenas de vezes maior do que o Sol. Enquanto o nosso Sol tem uma média de 1.4 milhões de quilômetros de tamanho, que já é muito grande comparado à Terra, E essa estrela, galera, a C.W. Lyunes, tem um diâmetro de 700 milhões de quilômetros. Mas apesar do seu tamanho gigantesco, ela tem a massa apenas 8 a 9 vezes a massa do Sol. Então não é tão pesada assim. E se a gente então, por algum motivo, trocasse o Sol pela Lyunes, colocando essa estrela no lugar do Sol, ela chegaria tão grande que o espaço ocuparia até a órbita de Marte. Será que essa estrela é grande ou não? C.W. Sagitari Essa estrela, o C.W. Sagitari, é uma estrela hipergigante vermelha. Essa estrela está localizada a 9.800 anos-luz, de distância do Sol. Essa galera é uma das maiores estrelas já conhecidas pelo homem, tendo um diâmetro de 1.460 vezes maior do que o Sol. E além do seu tamanho, ela emite muito mais luz do que o Sol. Ela emite mais ou menos 370 mil vezes mais luz do que o Sol. E se por algum motivo essa C.W. Sagitari fosse colocada no lugar do Sol, o seu tamanho iria passar facilmente da órbita de Marte e possivelmente atingiria os cinturões de asteroides. A NML Cygni A NML Cygni foi descoberta pela primeira vez por três astrônomos. Nugebauer, Martz e Ligton. Isso aconteceu lá em 1965, quando eles notaram no espaço uma estrela extremamente brilhosa. E quando eles foram ver, a distância estava muito distante daqui. E ela era muito grande. E essa estrela está localizada a uma distância de 5.251 anos-luz. Daqui da Terra. E essa estrela é tão grande que se fizéssemos a mesma coisa, né? Pegasse ela e colocasse no lugar do Sol, a estrela conseguiria facilmente engolir Júpiter e possivelmente coisas além dele. Estrela de Pistola Essa estrela fica cercada por uma nebulosa gigante em formato de pistola. E fica próxima ao centro da nossa galáxia, na Via Láctea. E essa estrela pertence a uma classe rara de variáveis luminosos azuis. E essa estrela possui uma luminosidade muito alta. Cerca de 1.6 milhões de vezes mais forte do que a luminosidade do Sol. Essa estrela distante foi capturada pela primeira vez graças ao telescópio de Hubble. Lá na década de 90, em uma universidade da Califórnia. E embora os cientistas atualmente não consigam calcular a idade dessa estrela, eles acreditam que em cerca de 3 milhões de anos, essa estrela irá explodir, se tornando uma hipernova. E essa hipergigante azul é muito quente, podendo ter temperaturas maiores do que 20 mil graus Celsius. E essa estrela também pode ser 10 milhões de vezes mais poderosa do que o nosso Sol. E cientistas apontam que existem, no máximo, 10 estrelas tipo essas na nossa galáxia. São bem poucas. Porque são muito grandes também. E também possui uma grande quantidade de energia, sendo assim, bem poderosas. Sirius A Sirius é uma das estrelas mais brilhantes que tem. E ela está localizada na constelação de Canis Major. Ela é tão grande que, teoricamente, pode ser vista de qualquer ponto da Terra. Ela está localizada a 8 mil anos-luz da Terra. Sendo assim, uma das maiores estrelas mais próximas da nossa Terra. E Sirius, galera, não é uma estrela apenas, são duas. O sistema é composto por Sirius A e sua companheira Sirius B, que gira em torno de Sirius A. E essa estrela B completa a volta na estrela A a cada 50 anos. Olha que louco. Mas, nesse caso, a estrela B é 10 mil vezes menos brilhosa do que a estrela A. Só que, mesmo assim, imagina aí duas estrelas, uma girando na outra. E todo o brilho que vemos desse sistema vem principalmente da estrela A, que é muito brilhosa e o brilho dela chega muito longe. E essa estrela, galera, não é tão grande quanto as outras. Não é tão maior que o Sol. Porém, ela possui um pouco mais do que o dobro do tamanho do Sol. Tendo assim um diâmetro de 2 milhões e 400 mil quilômetros. E como já falamos, galera, essa estrela está localizada a 8 mil anos-luz daqui da Terra. E outra coisa que falamos também é que é possível ver essa estrela aqui da Terra. Ou seja, toda vez que olhamos para ela e vemos a sua luz, estamos vendo a sua luz com 8 mil anos de atraso. Arcturus Essa estrela Arcturus consegue emitir cerca de 180 vezes mais energia do que o nosso Sol. Ela possui mais energia, porém ela não brilha tanto mais do que o Sol. Tudo porque ela emite uma luz infravermelha, que acaba sendo invisível ao olho humano. Arcturus é uma super gigante estrela vermelha e fica localizada na constelação de Boots. E essa galera é, sem dúvida, a estrela mais brilhante daquela constelação. O tamanho dela é aproximadamente 30 vezes maior que o Sol, tendo assim um diâmetro de aproximadamente 35 milhões de quilômetros. E apesar dessa estrela não ser tão grande quanto as outras, alguns cientistas acreditam que ela é uma das estrelas que mais vai durar tempo. Estimam que ela ainda tenha cerca de 9.3 bilhões de anos de vida. Ou seja, muito provavelmente a vida aqui na Terra irá se destruir em 9 bilhões de anos e essa estrela ainda continuará viva. Betelgeuse Betelgeuse, ou também conhecida como Alpha Orionis, é uma das maiores estrelas que é possível ver no céu de noite. Ela também é a segunda estrela mais brilhante da constelação de Orion. E essa estrela é facilmente reconhecida pela sua aparência vermelha brilhante e por também apresentar uma forma não regular. Ela não é 100% redonda, parece uma semente de uva. Nem assim, sei lá. Nem assim, estranha. E mais cedo ou mais tarde, essa estrela que não está tão longe de nós, irá se explodir em uma magnífica supernova. E quando isso acontecer, ela irá emitir uma luz muito forte. Tão forte que poderá ser vista aqui da Terra durante o dia. Tendo um brilho equivalente da lua cheia, só que de dia. E algumas pesquisas apontam que depois disso, depois desse forte brilho, a luz dela desaparecerá por completo. Mas quando isso vai acontecer, aí só Deus sabe. A Canis Majoris é uma estrela gigante que fica localizada em Canis Majoris, a constelação conhecida como Cão Maior. Segundo estudos feitos na Universidade de Minnesota, com a ajuda do Telescópio Espacial Hubble, foi descoberto que a Canis Major tem entre 1.800 e 2.100 raios solares. E estimam-se que essa estrela tem mais de 2 bilhões de quilômetros de diâmetro. Você tem noção do que seja isso? Só pra vocês terem uma noção, galera. A nossa Terra tem um diâmetro de quase 13 mil quilômetros. Pra arredondar 13 mil quilômetros. Agora, a Canis é 2 milhões. 2 bilhões! 2 bilhões de quilômetros. E mesmo com todo esse impressionante tamanho, saiba que a Canis já esteve muito maior. Isso porque ao longo de toda a sua vida, essa estrela foi perdendo a sua massa original. E ela já teria perdido cerca de metade de toda a massa que ela tinha. Essa galera pode ser considerada uma das maiores estrelas do Universo. E estão a distância de 4.892 anos-luz da Terra. Bom, galera, e nesse vídeo vocês viram que a gente citou várias estrelas. A gente não citou todas na sequência. Tem umas que foram citadas antes e eram maiores, depois vieram outras que eram menores, mas todas são maiores do que o Sol. E o Sol, galera, é muito maior que a nossa Terrinha. É, o Sol é gigante. Mas se essas são maiores do que o Sol, imagina o tamanho então! E como existem várias estrelas e umas maiores do que as outras, deixamos para o final a que pode ser considerada como a maior estrela do nosso Universo. A estrela conhecida como UY Scute. Essa é a estrela com o maior raio que conhecemos atualmente. Uma supergigante vermelha brilhante que fica na constelação de Scutum. Essa estrela possui um raio de 1.700 vezes maior do que o nosso Sol. A estrela que acabamos de falar anteriormente, que é bem maior do que o Sol, que é uma das maiores estrelas do Universo, a VY Canis Major, tinha quase 2 bilhões de diâmetro. Já essa galera, a UY Scute, possui um diâmetro de 2 bilhões e 300 milhões de quilômetros de diâmetro. É, eu não sei. É, eu não sei o que que é isso. E essa gigantesca estrela está a uma distância de 9.500 anos-luz da Terra. Essa estrela é composta por hidrogênio, hélio e outros elementos mais pesados, bastante semelhantes aos elementos do Sol. E apesar de ser grande, ela não é um peso pesado no Universo. Ela é muito gigante, mas não é tão pesada. Se liga aí na comparação entre essa estrela com o nosso Sol. O Sol nem aparece direito, não é mesmo? Então, teoricamente, ela para essa estrela ser bastante pesada também, já que ela é tão grande. No mínimo, o tanto de vezes que é maior que o Sol. Pois é. A estrela é muito gigante. Mas tem uma massa de apenas 20 a 40 vezes maior do que a massa do nosso Sol. Essa estrela foi descoberta lá em 1860. E se fosse colocada no lugar do nosso Sol, ela iria comer praticamente todos os planetas do Sistema Solar. Ela comeria Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Provavelmente até um pouquinho mais. É, galera, que coisa louca, né? O nosso Sol é o que dá vida pra gente. É o que sustenta o nosso sistema. É o que faz os planetas orbitarem em volta dele. Mas o nosso Sol é apenas uma pequenina estrela dentro das outras estrelas do Universo. Que já se mostraram muito maiores do que o Sol. Será que não existe nenhum ser, nenhum bicho, nenhuma vida que more ao redor dessas grandes estrelas? Não é possível, né, mano? Oron precisa também ser tão grande. A gente encontra um outro Solzinho, do mesmo tamanho, do tamanho do grão. Aí lá nós faríamos. Às vezes, quanto menor, menos agressivo, mais propício à vida. É, exatamente. Mas aí a gente tá falando, ah, será que não tem um ser? Aí, ó, a própria estrela é um ser lá cósmico, gigante de energia. E é por isso que quando paramos para pensar e rever essas coisas, coisas do Universo, Vimos que nós não somos nada. Ou também que nós somos tudo, né? Por enquanto, por aqui, nós somos tudo. E por mais então que o nosso planeta seja pequenininho, E nosso Sol também seja minúsculo comparado às outras estrelas, Nós não podemos reclamar de nada. Pois aqui tem tudo o que a gente precisa. Até mais do que nós precisamos. Porque o ser humano nem precisaria estudar o espaço pra viver, entende? Antigamente o ser humano nem estudava o espaço. Hoje o ser humano tá avançado que estuda o espaço e sabe tanta coisa que tem lá fora. Uma vez mais entender a nossa vida. Pra você ver quanto nós é pequeno, mas que vai tão longe. É, um pequeno, mas que consegue estudar as coisas complexas da vida. Entendeu? Mas e aí? Gostou desse vídeo? Gostou de conhecer aí os primos do Sol, né? Os parentes do Sol? Então deixa o seu like aqui embaixo se você não deixou até agora. Se inscreva no canal também se não é inscrito. Faça parte dessa família pra chegar aos 30 milhões. E compartilha esse vídeo pra alguém que gostaria de ver esse conteúdo, De ver como o Universo é gigante. Se você tiver Instagram, siga a gente lá. Vê se você sabia vídeos, você sabia fotos, Dani Molo, Lucas Marques. Siga a gente lá, curta a nossa foto, Ou também pega e mande uma sugestão de algum assunto que você queira que a gente apresente aqui no canal. Pode ser qualquer coisa. Pode ser um vídeo, pode ser uma história. Qualquer coisa, mano. Mande pra gente. E é isso então, galera. Ficamos por aqui. Até o vídeo de amanhã. Veja outros vídeos aqui do canal. Tem vários aqui na tela. Então aguarde porque amanhã vai ter vídeo novo. A gente posta vídeo todo dia. Isso tudo, pessoal, galera. Valeu! Tchau, tchau.